Olá pessoal, nós estamos aqui na Academia de Natação, Academia, pode se chamar da Escola de Natação Amaral. E agora, no final do ano, durante o ano todo, muitos eventos, um roteiro, um currículo enorme de eventos, um calendário cheio de isso. E agora, no final do ano, 2016, em novembro, o Fernando vai estar passando um desafio, é isso? Um desafio interno, entre os alunos. Para fechar o ano, a gente faz, ao longo do ano, vários desafios. Para os adultos, a gente teve os desafios de tiros de 50 metros, tiros de 100 metros, que totalizavam 6 mil metros nadando em duas horas. E agora a gente vai para a última etapa desse desafio, que é na distância de 200 metros, completando 30 tiros de 200. Então, é um desafio que os, mesmo até os mais jovens, podem participar, envolve uma confraternização do intervalo, alunos de diferentes níveis, às vezes adaptam à distância, sanada ou com pé de quarto. Mas o principal que a gente vê é essa questão do desafio pessoal e da confraternização que a gente faz com todos os alunos. Amaral Natação, sua saúde em primeiro lugar. E é isso. Dado o recado. E venho para Amaral, venho conhecer, venho tomar um cafezinho por minha conta. Fala com o Fernando aqui, procura o Fernando. Fala Alexandre Rodrigues. Falou que era para mim vir aqui. Estou com a família toda e vim tomar um cafezinho. Além do café, fazer uma aula experimental. Gratuita. Aula experimental gratuita. Por aí? É, por aí. Então, um abraço. Feliz 2016. Entrada 2017 para a gente aí. Novembro. Natal está chegando. E vamos acreditar que o Brasil tem muito para nós. Um abraço. O Brasil tem muito para nós.